Oi pessoal, tudo bem? Tere aqui da Jundiartes e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu prendo o cabelinho de Cane Calon na fadinha, sem usar cola quente, só com costura, ok? Vou abaixar a câmera aqui e já vou começar o vídeo. Eu uso esses cabelinhos aqui, ó, que vem nesses pacotinhos de Cane Calon. Aqui eu tô usando duas cores de loiro. Dois tons, né? Então eu já pego um tanto, eu vou puxando. Eu já tinha puxado no vídeo anterior, mas o espaço do celular era pouco, eu perdi o vídeo. Não deu para passar tudo, aí eu tive que deletar e fazer novamente. Então, mas aí, basicamente é isso, olha, é um emaranhado de fio de Cane Calon, parece um ninho, né? Aí eu corto, né? Aqui vem lá da embalagem. Eu faço aqui uma cavinha, ajeito aqui, como se fosse um ninhozinho, olha, uma ajeitadinha. Eu venho com a minha boneca, venho com a boneca, encosto aqui, ó, olha. Eu já vi que esse tanto deu, né? Se não der, pega mais um pouco. Aí eu pego uma linha de costura normal, qualquer linha de costura, na cor dos cabelinhos, ou aproximado, né? Eu uso uma cor aproximada para não ficar feio. Enfio em qualquer lugar e vou puxando, ó. Enfio e vou puxando. Vai fazendo uns rococózinhos assim com o cabelo dela, ó, e puxo. Um pouco cozinho. E vou saindo em qualquer lugar, desde que eu não saia lá no rostinho dela, né, gente? Não pode sair no rostinho dela. Olha. Aí eu venho aqui, eu olho o rostinho como é que tá, dou uma ajeitadinha. Ajeito aí o cabelinho, passo mais umas voltinhas, puxo de novo. Olha como é que tá ficando. Que linda, né? Passo o rococózinho, novamente, e puxo. Ele vai se ajeitando. O cabelo cacheado é fácil de pôr, gente. Não tem dificuldade nenhuma de estar pregando. Igual na gente, né? O cabelo cacheado é mais fácil de cuidar. Pelo menos o meu, eu acho mais fácil do que quando ele está liso. Passa lá um creminho, deixa ele já com os cachinhos, e vai embora trabalhar. Eu dou uma ajeitadinha aqui no rostinho dela, ó. Gente, eu espero que esteja saindo aqui, viu? Que é meio complicado a gente filmar sozinha. Eu não tenho muita experiência aqui com o tripé. O espaço aqui tá apertado. Quando eu já peguei o cabelinho, vocês veem que ele já está aqui, ó, certinho, eu já venho fazendo a coroa de florzinhas que ela leva na cabeça. Eu já vou torcendo aqui, ó. As mini rosas. Essas aqui são de EVA. Mas tem aquelas de tecido também. Comprar nas lojinhas de artesanato. Vocês podem comprar por internet também. Vocês acham em um preço bom, né? Ó, já vai pondo as rosinhas e já vai enrolando o araminho. Então, vocês já vão fazendo o... Aqui a coroinha que vai na cabeça delas. A coroinha de flores. Não é difícil de fazer, né? Tá vendo? Antes eu pegava um arame, encapava, enrolava. Não ficava tão bom como agora fazendo assim, direto. Já vai enrolando aqui, dá uma ajeitadinha. Põe aqui na cabeça dela. E continuo dando os pontinhos. O mesmo sistema que eu tava pregando o cabelo. Eu já vou pregando essa coroinha de flores na cabecinha dela. Já vai ficando pronta. Com a coroinha pregada. Aqui, ó. Já vai ficando prontinha. Vou chegar aqui mais perto. Aí, na de vocês, vocês caprichem mais, tá, gente? Tá difícil aqui por causa da posição. Então, já vai ali. Continua pregando os cabelinhos e já prega a coroinha. Enrola aqui pra cortar a minha linha, porque acabou a linha. Saio em qualquer lugar e corto. Ok? Eu já tenho aqui uma outra agulha com um pouquinho de linha. Vamos ver se eu consigo continuar aqui. Então, gente, eu vou parar aqui, porque senão o meu espaço aqui no celular não vai caber o vídeo, tá? Mas é isso. Vocês vão ajeitar. Ajeitar a florzinha. Ajeitar aqui com o cabelinho. Ok? Olha. E ela já vai ficando com a coroinha pregada junto com o cabelinho. Depois eu volto num próximo vídeo mostrando pra vocês ela pronta. E ajeito aqui pra vocês verem. Ok? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.